E aí, beleza galera? Então eu estou fazendo aqui esse vídeo para mostrar um pouquinho como é a filmagem da câmera aqui do ZUK Z2 Pro, a câmera principal, a câmera traseira Então ele está sendo gravado, esse vídeo, em 4K Então eu vou postar diretamente no YouTube, do jeito que eu estou filmando Eu vou postar no YouTube Então esse vídeo tem o objetivo de mostrar como é a estabilidade dele Como é o foco E espero que vocês gostem, então vamos lá Eu já filmei várias vezes, mas eu não achei bom o resultado Também aqui está ventando muito, eu estou segurando só com o braço mesmo, só com a mão E eu não sei como é que está ficando o áudio, por causa também tem vento aqui E estou aqui em um lugar meio rural, vocês estão vendo aqui do fundo Então é um canto meio rural e é bom para a gente ver um pouquinho Vou andar aqui e espero que vocês gostem Então primeiro vamos fazer um teste de foco Deixa eu pegar aqui nessa manga Então chegando aqui perto Ele não está conseguindo focar direito aqui na folha Pronto, agora na folha ele conseguiu Pronto, acho que aqui também focou Eu também não estou enxergando bem que aqui na claridade fica muito ruim de ver Deixa eu pegar para outro canto Pronto, focou lá E aqui também focou E aqui embaixo dessas Aí sim né, para ver que está tudo Foca Então estamos vendo que ele tem uma pequena dificuldade de focar no automático Ele está focando aqui nessa flor Mas eu quero que foque nessa outra Pronto, agora focou Ele tem um foco automático mas assim, não é bem preciso Então você tem que ter um pouquinho de paciência para conseguir o foco nele direitinho Vou mostrar aqui Ele não está conseguindo focar nessa plantinha aqui Eu não sei se isso é uma flor ou não Então vamos testar um pouquinho da estabilidade né Vou andar um pouquinho por aqui Derrubando as mangas ali Eu vou correr um pouquinho para vocês verem como é que fica a estabilidade dele Opa Ali o buracão Vamos voltar Então acho que eu não vi ele tremendo muito Olhando aqui pelo celular mesmo né Vamos ver quando realmente eu parar a gravação Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam aí E continuem aqui seguindo o canal E até a próxima Tchau